Pregando a palavra de Deus e agradeço pela oportunidade Amados e amadas, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? De pé assim como estamos, por bondade, você que trouxe a Bíblia Sagrada Abra comigo, primeira crônicas Primeiro livro de crônicas Capítulo de número 13 E o versículo de número 14 Primeira crônicas, capítulo de número 13 E o versículo de número 14 Enquanto a igreja procura, eu quero a Deus externar a minha gratidão Por mais esta oportunidade que Ele me concede poder estar pregando a sua poderosa palavra Confesso e tenho a certeza que Deus teria outras opções de pregadores e pregadoras Poderiam estar aqui, homens e mulheres de Deus Esta noite de hoje, ministrando a sua palavra Mas aprove a Deus, uma vez mais, nos conceder esta rica oportunidade Quero louvar Deus pela vida da pessoa do nosso pastor, presidente, pastor João Seno Juntamente com a sua esposa Pela vida do nosso pastor, vice-presidente deste campo também Pastor Roberto, juntamente com a sua família Pastor Andrino, que nos fez este convite Pastor Davi A dupla Roberto em Lilia Pastor Valci Nosso amado irmão Max Que Deus seja louvado pela sua vida Conheça um pouco o testemunho dele Deus tem feito algo tremendo Louvar a Deus pela vida do presbítero Xande Pela vida do cantor Carlos Pela vida de todos os músicos Que de uma forma especial estão aqui adorando a Deus A você, a Deus seja louvado pela sua vida Que saiu da sua casa E veio a este lugar O lugar da adoração Que é louvar a Deus pela vida De todos aqueles que estão nos acompanhando Pela RCR TV Pelo canal 5 da NET Alguns amigos já nos mandou notícia Que estão nos acompanhando de Bauru Orinhos, Marília, ali do Paraná Pessoal ali da capital de São Paulo Meu conterrano que está aí Louva a Deus pela vida de cada um Que nesta noite Queridos Capítulo de número 13 E o versículo de número 14 Trago abraço e a paz da minha esposa Justificar a ausência Está em Sara, pastor, tá? Foi pregar, ministrar em Sara Juntamente com a minha sogra e minha outra filha Está aqui Também a Ketley e a minha filha Que está nos auxiliando aqui Queridos Que diz assim O versículo de número 14 Assim ficou a arca de Deus Com a família de Obede Edom Três meses em sua casa E o Senhor abençoou a casa de Obede Edom E tudo quanto ele tinha Amém? Irmãos Eu vou atualizar esse texto Tá? Eu vou fazer tudo aquilo dentro do horário Que foi me dado Mas eu quero atualizar esse texto Posso, pastor Roberto? Atualizar Eu não posso tirar Quando a Bíblia diz Não podemos tirar Ou acrescentar É no sentido de perverter Ofender a exegésica A Bíblia Que é a santidade da palavra Para promover A nós mesmos A cometermos pecado Mas quando falamos No sentido de atualizar Nós vamos atualizar Para o dia de hoje E nós vamos ler Todo mundo Em uma só voz Alto Em bom tom Em vez de falar o nome Obede Edom Você vai falar o seu nome Em vez de falar Três meses Você vai falar Doze meses Porque estamos aqui Num trabalho de doze meses Semianos Doze dias semianos Ou doze quinta-feira Para doze meses de colheita Então Nós vamos atualizar Eu vou repetir Em vez de falar o nome Obede Edom Você vai falar o seu nome Bem alto Em vez de falar Três meses Você vai falar Doze meses Você entendeu? Diga amém Mas você tem que falar alto Você vai falar com força Você vai falar Com fé Com vícto De que esta palavra É uma palavra Rema Uma palavra Que Deus está lhe dando A oportunidade De você profetizar Porque você é o profeta Também Você a profetiza E Deus te trouxe aqui Nesta noite Para você abrir a sua boca E usar aquilo que Ele te deu Para profetizar Sobre a tua casa Sobre a tua família E sobre tudo aquilo Que você tem Não importa Vai sair tudo Enrolado Embaraçado Aqui na terra Mas quando chegar no céu Deus Vai saber direitinho O meu nome E o seu nome Amém? Vou contar até três Um Dois Três Assim ficou a arca De Deus Amém Os que acreditam no mistério Podem se assentar Dando glória a Deus De boca aberta Bendito é o cordeiro Queridos irmãos Eu quero ser bem objetivo E bem taxadinho Mas preste-me As vossas atenções Por alguns instantes Os vossos aparelhos auditivos Porque eu tenho uma palavra De Deus ao vosso coração O texto que nós lemos Fala a respeito da arca Mas para que possamos entender melhor É precisamos saber É preciso sabermos Que essa arca Não é Um caixote Ou Um recipiente Que Deus Manda Moisés Construir Simplesmente Para guardar As duas Taubas dos dez Mandamentos A vara de amendoeira Que floresceu no deserto Nem tão pouco Somente para guardar Os manares Que desceu do céu Quando Deus Providenciar Um grande livramento E a providência Quando o povo estava Pelegrinando Na terra No deserto Esta arca É um símbolo De suma importância No meio do povo de Deus Porque a história nos relata Que Deus Tira o seu povo Com o braço forte Da terra do Egito E quando o povo Sai da terra do Egito O povo sai Indigente O povo sai Sem identidade E todos nós sabemos Que O ser humano Que não tem identidade É uma pessoa Que não tem referência Em todos os lugares Que nós vamos Que nós vamos comprar Ou nos apresentar Temos que no mínimo Ter a nossa identidade Em mãos Porque através Da nossa identidade A pessoa Ou local Que está nos recepcionando Vai entender E vai compreender E vai ter conhecimento Da nossa origem Da nossa identificação Nós estamos Pelo Brasil E já visitamos Outros países E quando nós vamos Viajar Nós chegamos até aqui Embora Temos a nossa identidade Mas nós chegamos Até esta igreja Pedimos Ao nosso pastor Uma carta De recomendação E esta carta É a identificação Que identifica Que nós temos Um pastor Estamos debaixo De uma cobertura espiritual E congregamos Em algum lugar Quando Deus Tira o povo De Israel Da terra do Egito O povo sai Indigente O povo sai Meio que A deriva O povo sai Meio que Desgovernado A terra do Egito Enfrenta o deserto E este povo Precisa De uma identificação Quando Moisés Avisa para o povo Que é o Deus Que criou os céus E a terra O povo ainda Fica meio desconfiado E precisando De que Deus Se identifique Deus tem as suas Identidades Deus tem as suas Formas de se Identificar Deus tem as suas Formas de se Apresentar Para o ser humano E agora Dessa vez Deus chama Moisés E ordena Moisés A fazer esta arca Com esta arca De madeira maciça Porém revestida De ouro E a sua tampa Também de madeira Maciça Porém revestida De ouro E sobre esta tampa Havia dois querubins E os querubins Que estavam De joelhos Sobre a tampa Da arca O seu joelho Se encontrava Sobre a superfície Da arca E as suas asas Apontadas por céu Também se encontrava A ordem de Deus Para esta arca Também haveria Que ter Quarto argolas E dois varais Para que ela Fosse conduzida Manualmente Pelo Os levitas Agora uma vez Que a arca Está construída Uma vez Que esta arca Está pronta Embora fosse No formato De um baú De um caixote Deus agora Fala para Moisés Dizer para o povo De Israel De Israel Dizendo para o povo Olha Todas as vezes Que esta arca For conduzida Toda vez Que o sacerdote Oferecer um sacrifício Toda vez Que o sacerdote Oferecer sacrifício A mim Então eu Me manifestarei Eu me apresentarei Uma forma de glória De uma chequinar Sobre esta arca E todo o povo Quando olhar para a arca E ver a minha presença E ver a minha glória Então Saberão Que eu estou No meio Do meu povo Todas as vezes Que a nação Israelita Ia partir Para mais uma De suas jornadas Para mais um Dos seus objetivos A caminho Da cidade De Canaã Todas as vezes Que este povo Partiga Era feito toda a liturgia Segundo a ordem de Deus E todas as vezes Que cumprido a liturgia Deus Se manifestava Sobre aquela arca Então o povo Partia em segurança Pastor Roberto Porque sabia Que Deus Estava ali Sabia que Deus Estava presente E a presença de Deus Traz ao povo Segurança Os inimigos de Israel Todas as vezes Que enfrentaram O povo de Israel Todas as vezes Que os inimigos Iam se confrontar Com Israel A preocupação Dos soldados A preocupação Do capitão Dos inimigos Não era assim Em Israel Se na tropa De elite de Israel Estava Presbítero Alexandre O melhor lutador De espada O melhor lanceiro O melhor tirador De fundo O melhor escudeiro Ou o melhor lutador Não A preocupação Deles era Estar no meio Do povo de Deus Um caixote Revestido de ouro Cujo Sobre a sua Trampa A um A dois Querubins O povo Está vindo Com este caixote O povo Está jubilando Quando a resposta Era sim Este caixote Está no meio Do povo O povo Está alegre O povo Está jubilando Os inimigos Batiam de retirada Porque era Evidência E era Identificação De que o povo De Deus Não estava Sozinho Porque o Deus Dos exércitos Estava no meio Do povo E os inimigos Sabiam Que se Deus Estava no meio Do povo Era impossível Vencer esse povo Porque a presença De Deus É o que garante A vitória É o que garante O triunfo Todas as vezes Que isso acontecia Que o povo jubilava Porque essa arca Não representava Somente a presença De Deus Representava também A alegria E a justiça De Deus No meio Deste povo A história bíblica Diz que essa arca Que significava Representando A presença De Deus A alegria E a justiça De Deus No meio Do povo De Israel Que teve alguns Benefícios Através do poder De Deus Manifesto Através dessa arca Só que por causa Da negligência De Eli E seus filhos Esta arca Foi tomada Pelos filisteus E Israel Entra agora Num momento De crise Porque a presença De Deus É tomada Da nação Quando os filhos De Eli Perdem a arca Para os filisteus